Música Bancada CNRT considera, figura nebe, governo propõe, lá apreensa e critério atosai comissário CAC. Vice-se-fibancada Patrocínio Fernandes considera, figura nebe, governo propõe, onde troca-se-jornai, ba, comissário CAC, faun, la prensa requisito, tamba figura referida daune assume relacnar, nuder assessor político e regoverno, nuné, bancada CNRT, la garante figura referida, bele, combate corrupção, nebe, da, la, barra, comete ou si membro governo. Senyor, re, la prensa, critérios be, elegibilidade, tamba, sama, haudejan la prensa, ni agora, nuder assessor e regoverno. Hatene, gata, basai, comissário CAC, ne, a, tu, alçaida, para, tu, controla, combate corrupção, nebe, ma, se, co, se, macbele, ihe, risco, bote, ihe, potenciálida, comete, ne, membro do governo, sir. Si agora, niba, saia assessor político, ihe, ne, ba, halto, assegura, on, ne, depois niba, saia, fa, li, comissário CAC, ne, id, ne, be. Tamba, nena, nina, la prensa, critérios, elegibilidade, tamba, nina, la, os, mai, hoste, ministerio público, nina, agora, atual, e, assessor político, ihe, gabinete do primeiro ministro, ne, saída, ne, politica. Entao, nina, nina, la prensa, critérios, atubele, tam, ihe, criterio de elegibilidade, ne. Ne, ne, segundo, ao, caro, ne, prensa, ne, prensa, terceiro, durante, figura, i, dan, nina, mandato, no, da procurador geral da república, nina, nunca, cria, ambiente, armonia, jo, tribunal, racic, ihe, public, nina, sempre, confronta, jo, tribunal, confronta, jo, tribunal. Foi na lesnei, deputado, bancada PLP explica, bancada parlamentar xira, labele partidariza órgão judiciário, tamba órgão judiciário, hanesan órgão e be, independente. Ihe lei, caro, ne, colhe a claro, atigo 8, colhe con be, elizibilidade, cataxema, serve, saiba comissario, caro, ne, ne, foi, tu, si, voto, maestrado judiciário, procurador geral, defensoria pública, investigação criminal, investigadores xira, nina, tudo xira, órgão judicial xira, nenê, lá os partidos, nenê, matau, e, ita, cuidado, ita, la vele, partidire, já. Tira, zende, e, loronça, nul, recintolo, fulano febrero, parlamento nacional, halo, ele, samba, comissario, cacfão, ne, be, fõe, nalais, ne, governo, nomeia, li, u, si, renião, conselho, ministro, ma, betamba, deputado, barra, clamar, presença, nunela prensa e quorum, ele, samba, ferre, la consegra Elisa, to, hin, loronça, adera, tu, semenis, zem, dos santos, di, amen.